Jovens talentos do audiovisual. O resultado do trabalho desenvolvido por eles mostra que afirmar isso não é um exagero. Só esse ano, o projeto Traquinagem já produziu 12 curta-metragens. Primeiro, os estudantes recebem as instruções teóricas. Depois, partem para a prática, até finalizarem todo o filme. A Traquinagem é um exercício de fazer com que os jovens se familiarizem com essa gramática básica do audiovisual. E por que a gente faz isso? Hoje, nós vivemos num mundo, numa sociedade que super se comunica com a imagem. A todo tempo, esses jovens estão produzindo imagem, compartilhando imagem. O nosso propósito é qualificar essa relação com a imagem, ao fazer com que eles vivenciem, desde a concepção, que é um roteiro, a como colocar a câmera, qual distância, qual ângulo, demonstrando para eles os significados, os sentidos que isso tem, a montagem, a colocar uma trilha e depois exibir o filme. Então, a gente vivencia todo o processo de criação da imagem na expectativa de ampliar esse repertório deles sensível, deles entenderem as potencialidades da imagem. As produções mais recentes foram curta-metragens produzidos com a técnica de stop motion. Stop o quê? Stop motion! Uma sequência de fotos que, no final, se transformam em vídeo. Quem explica melhor é o coordenador do projeto Traquinagem. A gente trabalhou stop motion, que é a animação quadro a quadro, foto a foto, que é a origem do cinema. O cinema nada mais é do que 24 fotos em um segundo. Então, a gente explicou para eles como é que é feita essa técnica, produzimos oito curtinhas de stop motion, e a expectativa agora é que eles também circulem nos festivais de animação que tem no Brasil, que são muitos. Eu geralmente fico muito em casa, jogando nos videogames, escutando música. Eu sou mais introvertido que extrovertido no geral. E esse projeto me ensinou a ser mais extrovertido, a me expressar mais. Esse projeto me ensinou a conviver mais com as pessoas, conviver melhor. Foi muito legal, foi muito divertido. E você conhece outras pessoas, né? Você ir para a gente que é introvertido também ajuda demais. Antes, eu gostava de brincar em casa, de atuar. Minha amiga ia lá em casa, a gente criava uma mini história e gravava. E era isso, só que eu não imaginava, até eu começar a fazer a aula. Três filmes do projeto Traquinagem participaram do primeiro Festival Internacional de Cinema e Educação, em Curitiba, no Paraná. Os curtas Fotocópia, Horta e Meteoro representaram Uberlândia no evento. Sabe aquela história do meteorito? Aham. Eu achei. Ah, Orlando, deixa de ser mentiroso. Mas é verdade. Então mostra, então. Olha aqui, então. Foi o primeiro Festival Internacional de Curitiba de Cinema e Educação. E é um festival internacional. Lá, de mais de 300 filmes que foram inscritos, nós ficamos entre os 26. Participamos de sessões de exibição lá, tiveram filmes do Uruguai, filmes da Argentina, filmes do Chile. Então, assim, é muito gratificante fazer com que se chegue nesse palco de exibição, né? Porque isso fortalece o projeto, fortalece a autoestima dos alunos que participaram. Então, é uma prova que é possível fazer cinema de qualidade com pouco, com celular. Basta você ter uma ideia criativa e saber costurar isso, fazer isso com os elementos básicos da linguagem. Se familiarizar com isso, que é possível. Você não precisa ter uma câmera cara, sofisticada, para fazer um bom filme. Você precisa ter uma boa ideia e saber operar esses elementos. Música Música